A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 33 a 39 Naquele tempo os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus Jejuam com frequência e fazem orações Mas os teus discípulos comem e bebem Jesus porém lhes disse os convidados de um casamento Podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles Então naqueles dias eles jejuarão Jesus contou-lhes ainda uma parábola Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha Ninguém coloca vinho novo em odres velhos Porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama E os odres se perdem Vinho novo deve ser colocado em odres novos E ninguém depois de beber vinho velho deseja o vinho novo Porque diz o velho é melhor Caríssimo irmão, caríssima irmã Parece que Jesus faz um magnífico jogo de palavras Entre vinho que é novo, vinho que é velho Pedaço de pano velho, pedaço de pano novo Nosso Senhor tira expressões do dia a dia Para tocar em pontos que são muito sérios para as nossas decisões de vida Encontramos muitas pessoas que têm práticas religiosas E aí eu posso perguntar a você e a mim Quem reza mais? Quanto tempo você dedica a oração? Quais são as práticas de penitência que você faz? Uma vez alguém me disse Ah, eu já estudei em colégio religioso Então eu já fui a tantas missas Que já tenho uma reserva para o resto da minha vida Eu não preciso mais de ir à missa Veja só a mentalidade De práticas religiosas Como se fossem coisas que você vai acumulando Para abater a sua conta com Deus E nosso Senhor quer uma outra coisa da gente Totalmente diferente Qual é a sua resposta? Qual é a minha resposta de fé A ser dada hoje? Hoje Não basta pensar que eu vou acumular práticas religiosas Elas são importantes O jejum, a esmola, a oração, a penitência Todas essas coisas são importantes Na medida em que são feitas com o coração O coração totalmente voltado para Deus Esta era a dificuldade que Jesus tinha Com aqueles doutores da lei Aquelas pessoas importantes Que tinham uma prática religiosa Mas o coração ficava distante Porque eles faltavam Dentro deste coração A misericórdia O amor livre diante de Deus Que chama, que acolhe E que transforma E este amor de Deus é muito mais exigente Ele pede muito mais do que Simplesmente você ter algumas práticas religiosas O desafio está em nossas mãos É palavra de vida eterna O amor livre de Deus O amor livre de Deus Você terá também Você terá também Ele pôl